Hoje eu vou ranquear as frutas aqui no Bloxfruits, onde eu vou estar colocando as melhores frutas para as piores. Então já vem comigo e deixa o like. E lembrando que isso é referente à minha opinião, eu estou falando o que eu penso. Pode ser que você pense de uma forma diferente, então por isso está nos comentários aí embaixo que você pode estar dando a sua opinião. E bom, eu estou aqui com o tier list na minha frente e basicamente desde quando... Mano, já faz um bom tempo que eu não trago tier list. E isso é legal porque dá uma visão muito interessante para pessoas novas que estão começando a jogar. Obviamente que você é livre para experimentar, enfim. Como eu disse, é uma opinião minha. O que eu estou mostrando para vocês é o que eu realmente penso sobre as frutas. Pode ser que você discorde, pode ser que você tenha um outro argumento. Então vamos ficar de boinha, tá ligado? Porque isso aqui não é 100% correto. É o que eu penso, é o que eu faço para mim. Então para você que está iniciando, isso daqui são dicas, coisas que você basicamente pode estar seguindo aí, né? Para ter um norte referente às, né? Vamos lá. Primeiramente, elas estão organizadas aqui por preço e eu acho legal a gente simplesmente pegar e ir por preço mesmo. Bom, primeira fruta, essa daqui para mim, joga fora. Por que jogo fora? Mano, se eu pego essa fruta, eu só guardo para usar ela como ride. Mas geralmente eu jogo fora, eu nem ofereço para alguém. Porque primeiro, isso aqui, mano, não é nem fruta, tá ligado? Isso aqui não é nem fruta. As habilidades daquilo é muito ruim. Ela é uma fruta que sempre está na loja, ela está no jogo aí por estar, né? Spin. Também é uma que eu jogo fora, tá? Sinceramente, eu jogaria fora, né? Até porque para mim não faz muito sentido ter a spin aí. Acho que ela não é uma fruta que agrega muita coisa, né? Ela tem umas habilidades bem ruins, não é low gear. É uma fruta que, tipo assim, entre aquilo e a spin, eu ainda acho, tipo, aquilo a pior, tá ligado? Então, eu vou até jogar ela para cá, porque, tipo, a última aqui vai ser a pior que eu acho dali das jogar fora. Ela ainda tem umas habilidadezinhas melhores, na minha opinião. E, se eu não me engano, tem até uma locomoçãozinha que ajuda. É... Barabara. Essa daqui, ela é ocasionalmente. Bom, o que seria uma fruta ocasionalmente? Ela seria uma fruta que você usaria para uma ocasião. Então, você quer usar aquele tipo determinado de fruta para aquele momento ali. E ela, para aquele momento, ela é boa. A barabara, ela é muito boa no primeiro mundo. Mas só contra espadachins, porque a barabara é a fruta do pedaço. Então, você não toma dano para espadachim. Todo mundo que tiver com uma espada, não vai te acertar. Então, ela acaba se tornando uma logia muito barata, que acaba te ajudando. Então, ela é interessante por causa disso. Então, ocasionalmente, ela é muito boa. E dá para, tipo, você acabar utilizando aí. Tá certo? Spring. Fruta da mola. Essa daqui, eu colocaria como fazer o quê? Porque ela, assim, ela não é de todo mal, né? Até porque tem umas habilidades dela que, tipo, tem um range interessante. Ela não é tão forte, não tem uma localização... Tipo, mas ela é legal, porque, tipo, você se estica, mano. É um negócio engraçado. Então, assim, se não tiver outra opção, eu uso ela. Fazer o quê, né? Se eu estou sem fruta, eu pego e como ela, né? Esse é o criteriozinho aqui, bonitinho. Bom, bomb, cara, essa daqui, essa daqui eu vou ser criticado, mano. Essa daqui, eu vou explicar o porquê que eu vou colocar ela, mas eu vou colocar ela no God. Calma aí, João, porque você colocou uma bomb no God. Eu vou explicar isso daqui. A bomb, ela é uma fruta muito engraçada para você, tipo, brincar com quem está iniciando no jogo. Não façam isso, tá? Façam só com seus amigos, né? Mas sem perder a amizade. Cara, ela é uma fruta que, tipo assim, ela acaba sendo... Dá para você brincar muita coisa. Então, por isso que eu coloquei ela ali, tá? Só porque ela, tipo, é engraçada. Mas, né, para o pessoal não... Depois eu vou colocar ela ocasionalmente por causa disso. Mas ela é uma fruta, tipo, muito boa. Ela é uma fruta boa. Ela não acha ela muito boa, mas ela é uma fruta boa. Ela é legal, assim, de se jogar. Inclusive, eu tenho que até jogar um pouco mais com ela para poder experimentar. Bom, fumaça. Essa daqui, eu já posso colocar ela como boa, tá? Uma logia, ótimo. Tem um voo que dá dano, ótimo. Ela mudou muito depois. Na verdade, eu considero ela até como muito boa, tá? Eu considero ela até como muito boa. Ela fica entre o boa e o muito boa. Mas eu vou colocar ela para o muito boa. Porque, particularmente, eu ando gostando muito. Até para farmar Cia Biche, ela é legal. Você usa o voo e fica rodando, assim, na Cia Biche. Bem boa. Spin, cara. Spin. É... Não, essa daqui não é Spin. É a... Spike. Spike, ela mudou bastante depois do rework dela. E ela ficou boa. Ela está interessante. Ela é usável, tá? Para farmar, assim, legal, né? Mas... Gosto muito. Gosto muito. Fire. Mera, mera no mi. Essa daqui, mano, muito boa. Muito boa. Sem sombra de dúvidas. Ela tem aí o seu V2, né? Onde você pode deixar ela ainda mais boladona. Ela... Eu, particularmente, gosto muito dela, né? Aí... Mas... Às vezes tem pessoas que não curtem tanto. Mas as habilidades dela é bem interessante para você farmar. Ela é muito boa. É... Dá até para tirar um PVPzinho na forma V2 dela. Bem legal. Gosto muito. Falcon. Hum... Essa daqui, mano... Na minha opinião, é pior que a Spin. Essa daqui, jogo fora, assim. Mano... Inútil, ó, fruta. Inútil, inútil, inútil. Ruim. Não gosto das habilidades. Não gosto do voo. Não gosto de nada. Xô! Xô! Vai para longe. Rie, rie no mi. Ice. Essa daqui, para mim... Para mim... Eu coloco... Ela no God. Ela é muito boa, tá? Ela, na verdade... Ela, na verdade... Ela é uma fruta essencial, tá? Ela só não é essencial... Porque, tipo, ainda dá para você se virar assim. Mas eu vou colocar ela no God. Porque ela é muito boa. Ela te ajuda muito a farmar no primeiro mundo. Ela é uma Logia. Você consegue andar sobre as águas. Mas o verdadeiro potencial dela está quando você pega ela V2. Mas, no começo, ela vai te ajudar muito. Então, tipo, ela é God. Para quem é iniciante, assim, do primeiro até metade do segundo mundo, tal... Ela é muito boa, tá? Ela traz muitas alegrias aí. E, além de tudo, ainda dá para tirar um PVPzinho legal com ela. Uma fruta boa. Então, super recomendo você pegar a Ice aí, mano. Delis. Sandy. Eu, particularmente, não uso muito ela. Não gosto muito dela. Eu gostei depois que ela teve a V2 dela. E eu posso colocar ela como boa, tal. Eu não sei se ela chegaria no muito boa. Até porque, tipo, eu não usei ela por muito tempo. Então, tipo assim... Não tem muito que eu possa... É... Dizer. Mas ela é uma fruta interessante. É uma Logia. E... Bem legal. O melhor potencial dela vai ser na V2. Então, assim, complica um pouco no primeiro mundo. Mas, se não tiver outra opção, ótimo aí para você estar comendo. Dark. Yummy, yummy no me. Essa daqui é muito boa. Eu não acho que ela chega no God, né? É... É... E eu acho que ela é um... Hum... Eu acho que ela chega a ser um pouquinho... Não, eu acho que ela empata com a Mera, tá? É... Ela teve algumas mudanças recentes, né? Ela ficou bem interessante. Mas, assim, eu acho que a Mera, ela é mais fácil de ser jogada, tá? Então, tipo, para pessoas iniciantes, eu acho ela melhor. A Dark, quando ela está na V1, para poder farmar, ela espalha muito os personagens. Então, se for por esse critério, eu ainda coloco ela, tipo, depois da Mera. Então, para você que está iniciando aí, eu acho que entre a Dark e a Mera, a melhor é a Mera. Mas, né? Se não tiver outra opção, você come, obviamente, a que você tem na mão. Revive. Essa daqui, mano... Essa daqui, para mim... Ela... Eu não jogo ela fora, porque você vira um esqueleto. Mas ela entra, tipo, no fazer o quê, né? Veio, está ali... Ela não é muito interessante, não tem habilidades muito legais. Você vira um esqueleto, que é da hora. E estiloso. Para mim, morreu aí. Essa daqui também é outra... Olha, não, peraí. Essa daqui, eu tenho... Eu tenho algumas coisinhas para falar sobre ela. Ela, para mim, é jogar fora. Tipo assim, ela não faz nada. Mas, ela tem uma coisa que é muito interessante, que ela chega bem... Tipo assim, numa distância bem longa, tá? Mas ela se assemelha um pouco à Buda. Ela tem um pouco de resistência na sua transformação. Então, se você usar a espada, usar o estilo de luta, ok. Até aí dá para usar. Mas, de resto, não serve para nada. Então, assim... Eu vou colocar ela no ocasionalmente, bem aqui embaixo, tá? Porque, tipo assim, mano... É só se você tiver com muita vontade de usar ela, tá ligado? Mas ela está com dano. Eu usei ela, testei. E ela me surpreendeu positivamente, tá? Então, ela é uma opção, assim... Caso você esteja muito focado em pegar a Buda posteriormente, já que é aí o pano. Mas eu não te aconselho a fazer essa tática, não. Mas ela é uma fruta que testa. Ela vai te surpreender positivamente, mas não usa, tipo, o poder da fruta dela, tá? Coloca os status ali e vai te embora. Light. Essa aqui é essencial. A melhor fruta de locomoção. Isso a gente tem que falar nela V2. Porque é só na V2 que você vai ter a locomoção mais rápido e você vai poder controlar. Mas no primeiro mundo, essa é a fruta, sem dúvida de dúvidas, melhor, tá? Ela só não vai ser melhor em alguns quesitos, mas em comparação à Buda, tá? Porque o que acaba acontecendo? A Buda, ela simplesmente, ela tanca muito. Então, obviamente, ela sempre vai se destacar por esse fator de poder tancar, né? Mas ela não tem uma locomoção tão rápida. Então, a Light ganha nisso. E, posteriormente, nos outros mundos, mano, às vezes você pega a Light só pra ficar andando por aí. Então, tipo, mano, pega ela porque ela é uma das frutas que eu falo. Existem três frutas que você consegue comprar com Robux que valem muito a pena. E a Light é uma delas. Borracha, cara, vou ser um pouco polêmico, mas eu acho ela muito boa, tá? Quando você pega a segunda marcha, eu já até fiz vídeo aí, o pano. Eu não sei se eu fiz até o 1700, o 1500 ou se eu fiz até o 2450. Não lembro exatamente onde eu parei, não. Mas eu fiz aí o pano e, cara, ela é uma fruta boa. Dá pra você farmar deverasmente interessante. E eu super recomendo. Então, usem a borracha que ela é bem legal. Barreira. É... Eu acho que eu colocaria ela no fazer o quê, né? Obviamente, tipo assim, um pouquinho melhor ali. Eu acho ela engraçada, mas ela não é uma fruta muito boa. As habilidades dela é um pouco bugada em relação ao mapa. Tem hora que você consegue bugar os personagens, né? Mas ela é uma fruta, tipo assim... Legalzinha de você brincar, mas não é uma fruta boa pra você farmar. Pra nada. Locomoção ruim. Então, desculpa. Tá... É... Barreira. Magma. Sem sombra de dúvidas. God. Muito dano. V2 absurdo. Cara, Logia. Uma das Logias mais apelonas que tem. Muito forte. Se você conseguir colocar V2, ela vai dar muito dano. E o que é o mais legal, que ela deixa aquela fumacinha. Tipo aquela... Aquela fumaça quando você lança uma habilidade. Aquilo, ele dá muito dano no inimigo. Muito boa. Sem sombra de dúvidas. Terremoto. Essa daqui é muito boa, tá? Gosto dela. Eu gosto mais da borracha, particularmente. Mas a Terremoto tem uma fruta muito boa. V2 dela. Muito forte, né, mano? Quando você chega, você quer virar o Barba Branca. Sair derrotando todo mundo. Você consegue fazer o tsunami. Muito legal. Então, Terremoto aí. Fruta da hora. Essa daqui não tem nem o que falar. Essencialzíssima. Essa é a primeira fruta que você tem que ter. Se você tiver a oportunidade de comprar a Kobukes, é a Buda. João, por que a Buda? Ah, tá tendo evento de derrotar o boss. A Buda é a melhor fruta pra derrotar o boss. Ah, João, tá tendo evento de farmar tal coisa. A Buda. Sem sombra de dúvidas, a melhor fruta de farm do primeiro mundo ao último mundo. Você se torna indestrutível. Você consegue upar bem mais rápido. Você, tipo assim, se torna um tanque de guerra. Não toma dano. Bate muito. Farma muito rápido. A Buda é melhor... Mano, quando você pega V2, nossa senhora, aí você vira um deus. Aí é o deus na terra. Então, tipo assim, mano... Se você tem uma oportunidade, pega a Buda que você não vai se arrepender. Porque top frutas aí que você tem que comprar com o Robux que não tem como. Love. Essa aqui ficou muito boa depois do update. Eu particularmente gostei muito dela, tá? Eu até hoje tô esperando pegar ela pra poder fazer um vídeo. O Pando, né? Eu ainda vou ver se eu faço. Se vocês querem, comentem aí o Pando do 1 ao 2450. Vou pegar ela. Com certeza a gente vai fazer aí. Então, mano... Ela depois do update ficou muito delas. Eu tô querendo farmar pra poder testar. Mas ela coloca aí. Muito boa. Agora, tipo, mano... String. Essa daqui não é mais String. Agora ela é Spider. Ela mudou umas poucas coisinhas. Mas, mano... Eu gosto muito dela, tá? Eu considero ela uma fruta muito boa. No mesmo nível que a Love. Inclusive, eu tenho que testar ela. Fazer, tipo, o par de novo. Pra poder, né? Dar a minha opinião. Então, particularmente, gosto muito dela. E... Ela tá aí como muito boa. É... Então... É nóis, Spider. Fênix. Teve o V2. Ficou legal. Mas... Ela poderia ser God. Mas ela sofreu alguns nerfzinhos. E ela acabou ficando um pouco mais lenta. Um pouco mais fraca. E eu acho que ela acabou perdendo esse posto. Então, hoje eu acho que no muito boa ela tá ótima. Ela é uma fruta que é legal de você experimentar. Uma fruta muito bonita. Mas, assim, ela não tá tão apelona igual tava antes, né? Quando ela mudou. Então... Tá aí. Portal. Essa daqui também é essencial. Tá? Ela é a melhor fruta pra, tipo, você fazer evento. Tá ligado? Por exemplo, teve os eventos de Páscoa agora de você pegar com o radar. É com ela. Com a Portal você consegue ir pra qualquer canto do mapa. A qualquer hora. De qualquer jeito. Então, mano... Essas três frutas são as frutas essenciais pra você ter com o Robux. Se você tiver a oportunidade. Que é a Buda, a Portal e a Light. Que são frutas que você consegue ficar trocando entre elas a todo momento. Que vai te ajudar muito. Em farmar missões. Em farmar espadas. Mano, tudo. Essas aqui são as frutas que vão te ajudar. A Portal vai te levar pra qualquer lugar. A Buda vai te ajudar a derrotar qualquer um. E a Light, assim, te ajuda. Porque tem lugares que a Portal não vai. Por exemplo, pra você despertar a raça V4, a Light é muito importante, tá? A Portal aí, ela não suple isso. Mas a Light você precisa ter porque, tipo, o Portal, ela te teleporta pra ilhas. A Light você vai, tipo, onde você quer voando. Então, muito boa. Mas recomendo aí ter a Portal. Ela teve a atualização dela. Que deixou ela mais legal ainda. E agora a gente tem a nossa Rumblezinha, tá? Eu gosto muito dela. E pra mim ela é God. Em último lugar aqui, coloca ela em God, né? Eu não uso muito ela. A Rumble é uma das frutas que, tipo, eu acho que é a minha fruta favorita, né? Hoje eu não tenho certeza de dizer sobre isso. Mas gosto muito dela. Então, ela tá aqui porque eu gosto muito dela. Pau, né, mano? Muito boa. Mas eu não sei se ela é, tipo... Porque eu não uso ela. Eu vou colocar ela aqui até um pouquinho melhor que a Terremoto. Ela tem algumas habilidades bem interessantes. Não uso muito ela. Ela é uma fruta antiga. E eu acho que ela deveria sofrer um rework pra poder voltar aí no meta. E o pessoal começar a utilizar mais. Blizzard. Essa daqui a gente tem vídeo no canal upando, falando sobre ela. E pra mim, ela é God, tá? Uma ótima... É a Logia do valor mais alto. E, na verdade... É a verdadeira Logia, né? Depois eu vou explicar isso melhor. Mas ela é muito boa. Dá muito dano. Ótima pra farmar. Incrível. Se você tem ela, pode ter. Gravity. Ela teve umas mudanças aí. Mas, né? Eu posso colocar ela... Tipo, acho que ela fica lado a lado com... Na verdade, eu coloco ela como boa, tá? Coloco ela como boa. Ai, por quê, João? Tipo, ela não é uma fruta muito legal de se jogar. Né? É... É... E é isso. E é isso. Cara, a Gravity, ela não... Não vai. Mochi, Mochi no Mi. Essa aqui, sem sombra de dúvidas, é a Logia mais cara. Mas ela não é uma Logia. Ela é Logia aqui no Blocks Fruits. Porque quando o Katakuri usa o Haki da observação, ele consegue manipular... Ele prevê um pouco o futuro e ele manipula o corpo dele pra, tipo, a Mochi abrir o lugar ali e você errar. Acho que é mais ou menos isso, porque eu não vi a batalha do Katakuri ainda, tá? E... Aqui no jogo, ela era só Logia quando você utilizava o Haki da observação. Mas eu acho que por ficar a tela escura e tal, eles acabaram removendo isso e ela se tornou uma fruta Logia. Então, ela é Logia aqui dentro do jogo, mas ela não é Logia. Mas, assim, a Logia oficial, oficial, mais cara é a Blizzard, mas a Mochi, mano, sem sombra de dúvidas. V2, incrível, muito dano, insano. Não tem nem o que falar. Shadow, pra mim, também é God. Gosto muito dessa fruta, tá? É... As habilidades incríveis, tudo incrível. Gosto muito. Mano, sem sombra de dúvidas, ela não é uma Logia, mas é muito forte e dá pra você farmar muito. Principalmente com os voos, que tem os morceguinhos. Ela é uma ótima fruta pra você farmar, tá? Mesmo não sendo Logia. Venom, mesmo barco, mesma coisa, muito dano. Incrível, uma ótima fruta pra você farmar. Obviamente, você tem... Nessas que não são Logias, você tem um pouco de dificuldade. No terceiro mundo, né? É... Não vai mudar tanto, porque o Logia demora pra pegar nos bosses, né? Nos NPCs. No boss não pega, né? Só nos NPCs. Mas... Ela é uma fruta muito boa. O problema dessas frutas que eu acabei de falar é que elas têm uma maestria muito alta. Então, no primeiro mundo, elas são um pouquinho complicadas de você conseguir upar elas. Mas vale muito a pena se você tiver um pouco de paciência aí. Domínio é essa daqui. Eu peguei 600 de maestria, cara. Pra mim, mano... Ela é boa, tá? Se ela sofrer um rework, ela fica melhor. Mas, cara, muito chato. Muito... Mano, essa fruta, ela me estressou. Toda vez que você usa habilidade, aquela animação... Você tem que ativar o negócio... A única coisa que é legal é que você consegue pegar os barcos e jogar longe. Você consegue pegar as estruturas e jogar longe. Agora, de resto, mano, ela é muito chata de você jogar. Estressa muito. Essa aqui é a verdade. So, mano, God, tá? Eu não uso muito ela. Então, eu vou só colocar ela aqui depois da Rie. Porque, pelo fato de eu não usar, né? Mas eu sei que ela é God, ela é muito boa. Mas eu não uso muito ela. Então, eu não tenho muito o que falar com ela. Dragon também, God. Sinto que ela deu uma apagada aí. Não vejo muito mais pessoas com ela, né? Mas, ela é boa. Dá muito dano. E... É a Dragon, né, mano? Você viu um dragão? Coisa mais legal do mundo. A Leopard também. Acho que a gente pode colocar ela aqui. Eu não usei ela muito também. Eu, particularmente, não gosto muito de usar ela. Mas ela é uma fruta muito forte e muito interessante. E ela vai te ajudar aí. O problema é pegar a maestria pra poder upar. Enfim, é a mesma maneira da Dragon. Acho que as duas... Eu só não digo que as duas ficam juntas, né? Porque a Dragon acho bem mais complicadinha de upar. A Leopard ainda te ajuda. Mas, mano, esse aqui foi meu tier list. É, obviamente, falo novamente que é sobre a minha opinião. Trouxe aqui pra vocês. E eu quero saber de vocês. Se vocês concordam, se vocês... Quantos por cento vocês concordam aqui? O que vocês mudariam? Comenta aí embaixo. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.